Aí nós vamos lá para a rejeição, Toledo. A sondagem do Vatafone mostrou que 51% não votariam de jeito nenhum no Bolsonaro e 46% não votariam no Lula. O Lula está com uma vantagem de 5 pontos, 5 pontos a menos de rejeição. Só que ela já foi muito maior, ela era de 10 pontos. No levantamento anterior, o Bolsonaro tinha 50 e o Lula tinha 40. Ou seja, o Lula vai de 40 para 46. O Bolsonaro conseguiu aumentar a rejeição. Se em segundo turno é uma guerra de rejeição, é lícito dizer que, independente de julgar a qualidade da estratégia, a do Bolsonaro está sendo mais eficiente. Exatamente isso que eu estava dizendo, Kennedy. O teto do Bolsonaro agora é 49, está certo? 51% dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Significa que ele pode chegar até 49% dos votos. E o Lula, o teto é 54. Ou seja, é bem mais baixo do que o teto em outras eleições. E a gente tem, qualquer que seja o presidente eleito, é um presidente que a outra metade do país diz que não votaria nele de jeito nenhum. Então, esse é o quadro que nós estamos enfrentando, que caracteriza essa eleição acima de qualquer outra coisa, na minha opinião. Quanto à avaliação, eu acho interessante pelo seguinte, a gente vê que o Bolsonaro cresce, o ótimo e bom, e agora praticamente o ótimo e bom está tecnicamente na margem de erro do ruim e péssimo, ainda numericamente à frente a avaliação negativa, mas ele conseguiu, ao longo da campanha, melhorar a imagem do governo dele. E eu só consigo atribuir isso, menos à propaganda e mais às medidas eleitoreiras, ao estelionato eleitoral que ele fez, a distribuição de dinheiro, a distribuição do aumento do valor do Auxílio Brasil, agora novas medidas nessa mesma linha. Se a gente pega o que aconteceu com a votação do Bolsonaro nos pequenos municípios, no Nordeste e no Norte, foram as duas únicas regiões onde ele cresceu em comparação à campanha de 2018, no primeiro turno. Ele teve uma votação 14%, 15%, 16% maior nessas duas regiões, que são as regiões mais beneficiadas pelo Auxílio Brasil, por essas novas medidas. Então, à medida que o dinheiro vai chegando e vai se acumulando, são mais meses, mais pagamentos sendo feitos, a avaliação do governo vai melhorando e, com isso, a chance de o Bolsonaro crescer cresce proporcionalmente. Acho que essa que é a lógica dessa eleição. Continuo achando o Lula favorito? Continuo achando o Lula favorito, porque o teto do Bolsonaro ainda é mais baixo. e uma avaliação mais negativa do que positiva, mesmo que na margem, é muito difícil para um governante se releger, seja ele quem for, de qualquer cargo, qualquer o cargo que ele esteja disputando. Agora, como eu disse, eu acho que é uma eleição que vai apertar, mantido o favoritismo do Lula, mas vai ficar cada vez mais apertado. Tatiana, os números de rejeição e aprovação mostram o que o Torino falou. Apertou e é um favoritismo pelo Lomúcio. Acho que tem um trabalho aí, não? Tem, tem um trabalho forte a ser feito, mas acho que uma coisa importante a ser destacada é que, com a entrada da internet e o espaiamento das redes sociais, inclusive nas campanhas, que são campanhas impermediatizadas, a gente precisa pensar também em comunicações, não é uma comunicação, né? Então, o que é o discurso oficial do candidato? O que é a comunicação que vai para as redes? E para quais redes? Como é que se mobiliza alguns influenciadores? Então, tudo isso precisa ser pensado em uma campanha, certamente as duas campanhas estão fazendo isso, né? E isso precisa ser muito calibrado, porque é diferente. É diferente você fazer uma campanha para a televisão, que é fundamental, né? A televisão é importante, não perdeu a importância. Ela teve um redimensionamento, né? Nessa ideia de convergências de mídias. Mas não é a mesma campanha, né? E o Lula tem feito esse esforço, o PT tem feito esse esforço, mas o Bolsonaro já construiu uma rede digital desde pelo menos ali, né? Em 2014 isso começa e vai se acentuando com o passar do tempo. Então, já tem isso estruturado. E o PT não fez a mesma coisa no passado, mas tem feito esse esforço, né? De pensar que a campanha não é mais o que o marketing decide e aquilo vai ser divulgado para todos os públicos. Mas a gente tem fragmentação de públicos, isso precisa ser diferente, né? Então, como que a questão da educação vai pegar no debate? Acho que vai ser importantíssimo. Mas como é que isso aparece em grupo de WhatsApp? Como que isso aparece em Telegram? São, a meu ver, conteúdos e formas diferentes, né? E isso precisa ser muito bem pensado, né? O campo progressista, não só no Brasil, em outros países também, demorou muito a entrar nessa campanha digital, nessa campanha que se alterou e que tem essas características. E, claro, as ruas são fundamentais e a televisão também. A televisão, a gente não consegue mensurar ainda exatamente o efeito da televisão nessa campanha. Mas a gente tem algum indicativo, que é a Simone Tebet. Teve uma avaliação muito positiva dos eleitores nos debates, né? Então, como ela se comportou ali nos debates, enfim. Então, televisão ainda é importante para fazer recortes, para ir para as redes também, enfim. Eu acho que tem isso. E a rejeição, ela é atônica. E aí, só para finalizar essa parte, eu tenho dito que essa campanha eleitoral, ela é um momento populista. A gente vai ver o exacerbamento de fronteiras acontecendo de forma muito intensa. E quais serão as fronteiras que serão estabelecidas pelo Bolsonaro e bolsonarismo? E quais são as fronteiras que serão estabelecidas pelo Lula e petismo e campo progressista e frente ampla pela democracia, né? E isso é importante, porque isso, essas fronteiras, elas vão acabar dando o tom desses conteúdos e desses formatos que vão ser produzidos pelas campanhas.